Com muita garra e emoção, vem chegando unidos no viradouro, a mais pura simpatia, alegria, alegria, alegria! O mundo não vai se acabar, uma luz brilhou, mais um novo dia, o que será do carnaval, corações à espera, só a viradouro tem, essa terceira energia, chamada alegria! O mundo não vai se acabar, uma luz brilhou, mais um novo dia, o que será do carnaval, corações à espera, só a viradouro tem, essa terceira energia, chamada alegria! Vem, vamos brincar, eu sou o Pierrot, contando histórias, desde o baile dos democratas, o Frônica de Charges, filme e personagens até a quarta-feira sem fim. Me despeço das trevas, mas pela gripe espanhola, com o vírus o povo se afastou, faço parte dessa nata irreféu, em Nanguim! São todos, mas não esqueci dos foliões, fecha da penha, inspiração, com músicas leves, tipo hoje, passo pela batalha das flores, Anjos, blocos e cordões, nos cabarets, figuras da sociedade, amores, corredas e setim, já estava lá, a pequena África, tudo pra você e pra mim, vamos brincar! Com a emoção, a magia está no ar, está no ar, o exaltado Rei Momo anuncia, o carnaval é da revanche, não há tristeza desse lugar, vamos brincar! Com a emoção, a magia está no ar, está no ar, o exaltado Rei Momo anuncia, o carnaval é da revanche, não há tristeza desse lugar, Ô mulu, ô mulu, meu pai ô mulu, meu pai ô mulu, com a magia's curandeiras, pipocais ao céu, cubram os doentes, com sua palha, Borboletas negras pedem igualdade Cachangas, sucessos, lanças tribais Pedem legalização Médicos fantasiados São aplaudidos de pé Do lenço negro dos soprados As cores trapeiros Que o Deus achará A paz e a mazela dos sambistas Nosso balão atravessa a Bahia De marca de heróis traz a folia Pois a alegria está dentro de nós Está entre nós Na mais profunda e não silenciosa alegria O mundo não vai se acabar Uma luz brilhou Mais um novo dia O que será do carnaval? Corações à espera Só a viradouro tem Essa terceira energia Chamada alegria O mundo não vai se acabar Uma luz brilhou Mais um novo dia O que será do carnaval? Corações à espera Só a viradouro tem Essa terceira energia Chamada alegria Em cima A quarta-feira sem fim Me despeço das trevas Mas pela gripe espanhola Com o vírus o povo se afastou Faço parte dessa nata E revelo Em Nani Saudosos, mas não esqueci dos foliões Trecha da penha Inspiração Com músicas leves Tipo onde Passo pela batalha das flores Ranchos, focos e cordões Nos cabarets Figuras da sociedade Amores Corredas e setim Já estava lá A pequena África Tudo pra você e pra mim Vamos brincar Com a emoção A magia está no ar Está no ar O exaltado rei Momo anuncia O carnaval é da revanche Não há tristeza desse lugar Vamos brincar Com a emoção A magia está no ar Está no ar O exaltado rei Momo anuncia O carnaval é da revanche Não há tristeza desse lugar Ô Lula Meu pai, ô Lula Clam as tias curandeias Meu pai é de dente Marcelinho Cario Daí, tem a obra Com a sua toalha Meu presidente de honra Corboleta, feira Pedem igualdade Cachanga, sucessos Lanças tribais Pedem legalização Legalização Médicos fantasiados Minha comunidade Está entre nós Está entre nós Na mais profunda e não Silenciosa alegria O mundo não vai se acabar Uma luz brilhou Mais um novo dia O que será do carnaval Corações à espera Só a viradouro tem Alegria O mundo não vai se acabar Uma luz brilhou Mais um novo dia O que será do carnaval Corações à espera Só a viradouro tem Essa terceira energia Chamada alegria Que show!